Eiii, tamo de volta com mais Final Fantasy IX, o melhor dos melhores. Galera, é o seguinte, temos umas pontas soltas na história, não é? Ahn, nós temos que... Vamos entrar aqui na Invencível. Ahn, tem umas paradas pra fazer aqui. Eu ainda não chequei o interior da nave, né? Ahn, que estranho. Ahn, o que foi, Dagger? Ahn, eu tô numa aeronave que matou ambas minha mãe e destruiu minha terra natal. Me desculpe, você provavelmente não quer andar nessa aeronave. Ahn, não se preocupe com isso. Cuja e Garlande foram os que escolheram destruir, não a nave. E eu quero parar de me culpar pelas coisas. Caramba, Dagger. A Dagger tá crescendo, mano. Quer dizer, tá ficando mais forte, né? Ahn, tem que ter monstros... Devem ter monstros da névoa em todo lugar. Precisamos de tomar cuidado. Deixa eu falar com o Steiner. Nossa, que lugar ruim de andar. Ahn, eu pensei que... Eu pensei que... Renegar minha... Cavaleirice, Ahn, muitas vezes... Eu pensei em não ser mais um cavaleiro, Muitas vezes depois que a Alexandria foi destruída. Mas ainda há coisas que eu preciso proteger. Ver o céu assim me convenceu. Caramba. O Steiner é um personagem muito bom. Eu queria que ele fosse mais badass. Mas ele parece um homem... Normal. Eu não sei qual que é melhor. Um Steiner badass ou um Steiner fodão? Olha! Peixes. É uma estelazio, não é? Ahn... Não acredito que eu ainda tô viajando com você. Ah lá, o Amarante. Eu nunca imaginei que... Nossa reunião em Lindblum nos traria tão longe. Ahn... Eu verei... Eu irei até o fim dessa batalha. Ô, louco, Freya. Amigo... Amigo de verdade, né? Cadê a Eiko e a Kina? Olha! Ahn... A luz que veio... A luz que queimou uma densa ali veio daqui. Ahn... Essa luz me faz me sentir como uma batata quente. A Kina é inteligente, mas todas as referências dela são comida. Bom, não tem mais nada pra pegar aqui. Ahn... Vamos fazer o seguinte. Eu consegui catar... Os Chocographs que eu não conseguia catar em Lagoon. Eu consegui fazer isso em off, galera. Ahn... Vamos lá. Eu tô afim de pegar primeiro os Chocographs... Pra gente conseguir avançar com... Parte do... Como é que é o nome? Da missão dos Chocobos, né? E catar os itens escondidos. Vamos vir aqui. A impressão minha não tem mais raízes da árvore espalhadas por aí agora que a névoa voltou pro mapa. Diferente, né? Que o mundo ficou. É claro que é diferente por causa da névoa, né? É difícil de enxergar também. Caramba. Cadê? Aqui. Chocobo Forest é pra cá. É ruim só ter uma Chocobo Forest por aí. Podiam ter mais espalhadas. Ahn... Vamos lá. Eu catei vários Chocographs em off. Eu tenho que dizer pra vocês. Eu quase fiquei com tendinite. De tanto catar Chocograph nessa parada aqui. Vamos lá. Eu tô com mais de quase 100 D's All Greens. Só catando Chocographs. Vamos lá. Ahn... Cold Field. Ahn... Já tenho Forgotten Lagoon. Ahn... Ice Cold War. Eu acho que eu sei onde fica esse aqui, hein? Ahn... Precisa da habilidade Reef e precisa ir pela água. Isso aqui definitivamente é aqui pra cima, né? Vamos lá. Vamos procurar. Vamos pegar a navezinha? Ahn... Ela tá lá pra cima ou ela tá pra baixo? Primeiro vamos checar se ela tá lá em cima. Vamos lá. Se não tiver, eu vou ter que dar uma pequena procurada. Mas eu tenho quase certeza que ela tá aqui pra cima. Rapaz, a névoa... A névoa deixou o jogo diferente, né? Até na hora de enxergar ficou diferente. Não é aqui. Não é aqui que fica essa... Essa lagoa. Vamos pra cá? Também não é aqui. Não tem árvore na imagem, né? Eu vou procurar. Opa! Parece que eu achei, galera. Parece que eu achei. Mas eu não posso usar meu chocobo aqui. Eu preciso achar um lugar pro chocobo... É... Poder andar por aqui. Vamos ver. Não, não é aqui. Aqui é o pântano. Rapaz! Depois que essa névoa apareceu por aí, ficou difícil achar o lugar que chocobo anda, né? Ahn... Vou procurar e já volto. Aê! Eu achei aqui... Desse lado aqui... Desse lado tava aqui o... O chocobo pra gente pegar. Só que tem um problema, né? Por onde que eu desço pra chegar naquele local? É um caminho meio complicado, né? Eu vou procurar aqui e já volto, galera. Aê! Vamos lá, galera. Ahn... É pra cá... Mas será que vai estar em cima da água? Ou em cima do negócio aqui? Ahn... Deixa eu pensar. Ahn... Tava exatamente aqui. Ahn... Gizal Greens... Eter... High Potion... Dragon Claw... Maluco? Dragon Claw? O que que é isso? Ah, uma coisa. Eu tô... Eu sou burro. Eu fico... Com dificuldade de me mover pelo mapa. Mas é só você ficar de olho no... É só você ficar de olho no... No relevo, né? Que tá mais clarinho aqui. Ahn... Tá. O próximo é em The Elder Continent. Não é aqui. Ahn... Vamos ir direto pra lá, então. Com o nosso chocobo. O que que é essa Dragon Claw que eu ganhei? Fiquei curioso. É uma Dragon Claw igual a do pescoço da Garnet? Caramba, agora eu fiquei curiosão. Beleza. Vamos pegar nossa nave aqui. E ir pro The Elder Continent. Pra gente catar o próximo tesouro. Eu não tenho ideia de onde seja... Esse próximo tesouro. Será que ele é... No canto? Aqui? Não, aqui não é. Será que ele segue esse relevo aqui? Acho que não, né? Tem uma floresta no negócio. Aparentemente tem uma florestinha antes de vir pra cá. Pode ser pra cá, né? Não, teria uma penínsulazinha, né? Eu vou procurar, galera. Aê! Por algum motivo eu confundi The Elder Continent com Forgotten Continent, galera. Eu acho que é pra cá. É o único mapa que faz sentido, né? Olha, é pra cá. Tem natureza aqui. É, com certeza é pra cá. Ah lá! Achamos mais um tesouro. É um amuleto ruimzinho. Vamos lá. Down Lagoon. Próximo de uma cidade onde a noite nunca acaba? Isso é treino, não é? Isso com certeza é treino, né? Treino é uma cidade que a noite nunca acaba. Ahn, tá. Vejo vocês lá em Down Lagoon. Será que meu chocogo vai se transformar depois disso? Tem um chocograf aqui que eu não consigo fazer. Não sei se vocês estão vendo. Porque eu não tenho habilidade de... Talvez nadar... Escalar montanha, né? Eu não sei ao certo qual é a habilidade que falta ali. Mas falta uma habilidade pro meu chocogo. Pra eu poder fazer isso aqui. Vamos lá. Uma cidade... E eu tenho que voltar em treino, não é? Agora que eu me lembrei. Eu tenho que entregar a estelagem que eu peguei lá em treino. Treno é pra cá. Não é? Então tá, vamos lá. É próximo de uma cidade que nunca fica de dia. Então... É aqui? Seriam essas ilhazinhas aqui? Próximo de uma montanha, né? Não é... Não é à toa o lugar. É próximo de uma montanha. Nossa, cara. Com essa névoa estragou tudo, galera. Eu volto quando a gente achar essa merda aqui. Aê! Parece que é aqui, galera. Olha essa névoa, cara. Essa névoa não deixa a gente enxergar nada. É aqui, mano. Tem uma montanha aqui. Tem um negócio aqui. Tem uma montanha aqui pra frente. É aqui. Provavelmente. Só que a névoa não deixa enxergar. Eu tô caçando... Aê, achei! Eu tô caçando esse tesouro há um tempo já aqui. E é próximo de treino. Uma estranha fumaça apareceu. Ficando com sono... Ô, louco! O Chocobo vai evoluir! Ah lá! Uai, cadê o mestre, Chocobo? Aê, ele apareceu. Viajante, esperamos o seu retorno. Ah lá! Choco, agora você tem a habilidade de subir montanhas. Você está indo para sua terra natal. Rápido! Caramba! Eu fiquei vermelho! Eu fiquei vermelho! Olha isso, galera! Habilidade de subir montanhas agora. Interessante, né? Agora eu posso pegar essa daqui. What a beautiful sunset! Era montanha! Bom, vamos pegar essa última Dusky Plane. Que eu não tenho a mínima ideia de onde vai estar. Prova! Olha só! Olha isso, cara! Dá pra subir montanha! Ah! Muito foda! Meu Chocobo... O meu... Caraca, eu tô atrás de treino! Não! Não era isso que eu queria, não! Caramba, maluco! Chocobo que escala montanha, mano! Isso é muito foda! Agora a gente vai atrás dessa... Dessa última aí. E depois vamos pra treino. Fazer a side missions do leilão. E entregar a Estelazio. Falta comprar uma parada no leilão, eu acho. Vamos lá! Vamos buscar! Isso tem cara de ser no outro continente, né? Ahn... Veremos! Vamos lá! Olha... Eu acho que é aqui, galera. Eu acho que é aqui o lugar. Ahn... É muito ruim enxergar com essa névoa, cara. Na moral. Acredito que seria um... Um belo pôr do sol. Se não fosse a... A névoa atrapalhando aqui, né? Opa! Encontrei um baú. Ahn... Doze Phoenix Down. Quatorze minérios. Um Kaiser Knuckles. E um Iron Man Card. Legal! Ahn... Bom, agora o que sobrou pra gente fazer é entregar a Estelazio em treino, né? Ahn... Olha como a gente sobe montanhas! Haha! Muito massa, cara! Muito legal! Agora o que falta é a gente entregar a Estelazio lá em treino. E provavelmente... Pegar as recompensas que estão faltando. Eu não sei o que mais tem pra fazer aqui fora o leilão e treino, né? Acredito que... Alguma coisa relacionada aos Moogles também. Encontrar uma Central Magnet. Eu acho que tenha... Tenha que fazer mais coisas também relacionadas a isso. Ahn... Vamos lá. Vamos lá, vamos subir aqui. Putz, eu vou passar por aqui, não... Ai, caralho. Pensei que eu fosse direto pra baixo. Eu sou burro. Vamos direto pra cá. Vamos lá, vamos lá. Acabaram os Chocografts, tá? Esses foram os que eu consegui pegar. Vou ter que farmar mais. Talvez no próximo episódio eu farme... Alguns. Ah, olha só, galera. A Dragon Claw é essa garra aqui. No Mercy. O Amarante ganha uma nova habilidade. Interessante. Eu não tinha... Eu não tinha pego uma Dragon Claw. Talvez ela seja a única. Única dos tesouros de Chopobo. Vamos lá, Rainha Estela. Ahn... Você tem peixes. Ahn... Tá. Toma aí pra você. Ih, tá faltando, não tá? Ahn... Você pode pegar a recompensa. Robe of Lords. Caramba. Pera aí. Essa Robe of Lords, ela dá o quê? Reflect Null e Concentrate. Será que ela é só pra mago? Deixa eu ver. Ah, a... A menininha ganha os bônus bons aqui, hein? Olha só. Ahn... Reduz todo o dano de vento recebido. Interessante. Bom, e agora? Hum... Alguma coisa está faltando. De acordo com minha informação, são 12 Estelásio. Hum... Tem mais uma? Então por que eu sinto que eu tô perdendo uma? Sim, tem que ter uma 13ª Estelásio em algum lugar. Minha Rainha, me permita. Os inscritos na Estelásio devem ser a chave para resolver o mistério. Bom, muito bem. Eu vou te dar todas as minhas Estelásios e você me traz a 13ª Estelásio. Eu vou te dar todas as minhas Estelásio em algum lugar. Eu vou te dar todas as minhas Estelásio em algum lugar. Eu vou te dar todas as minhas Estelásio em algum lugar. Ok. Ares foi para o leste. Taurus teve uma ideia. Ele daria virgem um presente e através da floresta, sobre a montanha, ele encontrou uma estrela. Leão. Não, não tem nada a ver com o oceano, né? Ah, tem que ler a última Estelásio. Qual foi a última? Vamos lá. Câncer foi para onde virgem esperaria ele. Observando o pôr do sol, virgem sussurrou. Meu único desejo é estar com você. Ok. Libra. Libra era uma pessoa perversa que sempre andava na direção oposta do sol. Será que ele veria virgem? Escorpião. Escorpião era tímido. Ele sempre olhava para a sombra dele. Até um dia que ele decidiu olhar para o outro lado, ele caminhou pela montanha. Sagitário passou a noite inteira desafiando... Passou a noite inteira no frio do norte. Não. Capricórnio. Capricórnio era impaciente. Correu a colina na direção do sol e desmaiou de exaustão. Aquário. Aquário chegou tarde. E ele perguntou para todo mundo. Quem beijou o virgem? Peixes disse para Aquário. Virgem fez a escolha dela. Vá vê-la e ele vai te dizer o resto. Como assim? Nossa senhora. Tá bom. Eu vou procurar. Caramba, que negócio complicado, cara. Interessante. Vou lá para fora do mapa. Provavelmente está em algum lugar que a gente já visitou. Tem relação com os lugares que a gente já teve. Vejo vocês daqui a pouco. Vamos lá. Rapaz. Vou dizer para vocês que eu tive que dar uma olhada na net aqui. Foi um puzzle bem complicado, né? Eu só olhei que era aqui. Eu não... Eu não... Como é que se diz? Olhei aonde fica. Então provavelmente... A última estelagem está nessa caverna aqui espalhada em algum lugar. Vamos ver. Olha só. Tem algo embaixo da onde o escorpião ficava. Ô, Filcus. Ô, louco. Escorpião e Virgem estão brilhando em minhas mãos. É, escorpião e Virgem. Deixa eu ver aqui a descrição das duas. Isso é interessante. Virgem, meu único desejo é estar com você agora. Escorpião era tímido. Ele olhava para a sombra dele até que um dia ele decidiu correr a colina. É. Deixa eu ver o Ofilcus, que é a última que a gente catou. Espera aí. Vamos ver o que está falando. O futuro deles era incerto, mas escorpião e Virgem se beijaram na luz... Na luz do luar. Aquele momento significava tudo. Ô, louco. É. Não sei o que tem a ver com esse local aqui. Talvez tenha algo mais a ver. Se eu não prestei atenção. Mas ela estava bem perto da cidade, a última estelação. Estranho, né? Vamos vir aqui atrás. Onde ficava o... O mestre Kwan. Ahn... Tem algo no fundo do... Do oceano. É, mas não consigo fazer nada. Eu só consigo falar que tem algo no fundo do oceano. Beleza. Vamos embora. Vamos entregar para a Estela, as últimas estelares, e ver o que acontece. Qual que seria a recompensa que ela vai nos dar. Fora isso, também tem um minigame, que é de achar todos os amiguinhos da floresta. Os amiguinhos que ficam escondidos no meio da florestinha. Aqueles que tem que dar minério para eles e tudo. Vamos lá. No próximo vídeo, acho que eu vou estar fazendo esse, de achar os bichinhos. Antes da gente ir para o final. Nossa, eu vou ter que farmar mais Chocograph. Nossa, cara. Ah, esse jogo. Esses minigames. Eu vou ter que ir em off e catar mais coisa com o meu Chocobo. Vamos lá. Let's go, man. Where is Stella? Tenho que ir no leilão também. Vamos lá entregar. Ah, você encontrou a última estelagem. Oh, Filcus. Dê para mim junto com o resto das estelagens que eu te dei. Ah lá, todas as estelagens. Caramba. Quá, quá. Quá, quá. É uma arma? O martelo? Para quê? Ué. Isso é uma arma? Isso é uma arma, esse martelo? Sério? O que é esse martelo, cara? É uma arma essa merda? Caramba, mano. Cadê? Wrist, glass, coronet. Onde é que tá? Não, não acredito nisso, velho. Ela me deu um martelo, mas é uma arma, é isso? Meu Deus, cadê? Onde está? Aqui. É o martelo do Sina. Caramba. É tipo um item secundário, isso aqui? Não acredito, velho. É para equipar em alguém esse martelo. O que isso faz, velho? Tá bom, beleza. Cara, que viagem, mano. O martelo do Sina. Vamos ir no leilão agora. Comprar o último item que falta. Acho que todo disco tem um item, né? Acho que agora deve estar faltando um. Let's go. Vou salvar aqui para não dar merda. Vem cá, meu querido Chocobo. Ah, sobre o Chocobos, eu acho que eu já entreguei todas as cartas, não já? Eu teria que achar a central Magnet agora. Porque eu já entreguei todas as cartinhas. Vamos lá. Ah, tem uma luta aqui. Inter... Pera aí. Eu acho que tem uma luta aqui, não tem na central? Ah lá. Maluco! Aquilo é um Behemoth? Vamos lá. Eu quero lutar. Vamos lá. Caraca, aquilo é um Behemoth, cara. Maluco! Vamos lá. É um freaking Behemoth, galera. Eita, deu um misto, trouxa. Vou te roubar. Não pude roubar nada. Beleza, ele não deve ter nada. Nossa, ele counterou com o meteoro. Mas eu não roubei nada, cara. Como é que você põe? Aniquilado, velho. Cacete! Tá, então não dá pra derrotar o Behemoth. Usando skill. Tem que ser na porrada. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Tem que ser na porrada, mano. Se a gente usar skill, ele mata a gente. Mas o Behemoth, ele conterá qualquer coisa no Final Fantasy. Se tu der porrada, ele conterá com porrada. Se tu der skill, ele tá com a meteoro. Maluco! Tô ferrado. Eu vou ter que bater, bater. E depois eu vou ter que usar o meu... O meu... Minha forma poderosa. Pra acabar com ele. Ah lá! De novo, cara! Meteoro? Como assim? Beleza, eu tô vivo ainda. Mas agora eu vou morrer. Puts, agora eu vou morrer. Se eu for atacar, ele vai dar mais um meteoro. Ah, porrada! Não, não é possível, mano. Esse bicho não é tão ignorante assim, galera. Aê! Eu troquei o grupo. E... Eu vou tentar uma parada. Eu vou tentar dar hit kill nele com o Odin, cara. Vamos a Garnet. Vamos usar o Odin. Se funcionar... A gente mata ele com hit kill. Vamos lá. Ele vai conterar com o meteoro de qualquer jeito. Eu tirei a Odin Sword, né? Pra ver se o Odin vai matar ele de uma vez. Ah, deu miss. Droga. Eu acho que ele não vai ficar me matando toda hora, né? Ele não contera se ele não levar dano. Acredito. Vamos tentar atacar o Odin de novo. Eu acho que funciona. Deu miss, mas não deu guard, né? Se não deu guard, é porque ele não é imune. Miss de novo. Maldito. Vamos lá. Ela tem regen. Ela usa auto potion. Eu acho que ela não vai morrer, não. Vamos lá. Odin de novo. Uma hora vai matar ele. Deu miss de novo. Caramba, mano. Eu só queria que ele morresse. Filho da mãe. Vamos lá. Ela vai usar auto potion. Eu só preciso que o Odin funcione, Garnet. Morreu. Funcionou, galera. Desce. 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 Ganhei uma conquista, Dragon Lady. Derrote o Berremute na loja de treino com a Garnet. Recebi um circlet. O que isso dá? Com certeza é pra ela isso, né? Ah. Absorve dano de terra. Ah, não sei se isso é bom, não. Defesa mágica alta. Bota. Bota nela, vai. Bom. Tamo perto do leilão. Vamos comprar. Vamos gastar uma grana no leilãozinho. Não vou nem dormir, vai. Vamos lá. Vamos ver qual que é o item que tem no leilão agora, né? Os itens de hoje são... Mini Seed. Artefato de Doga. E Magical Fingertip. Eu acho que o Magical Fingertip é o item mais importante, né? O Mini Seed eu não vou comprar, não. Talvez eu compre, vai. Se tiver barato. Vamos ver. Se tiver barato, eu compro. R$1.500. O Mini Seed é baratinho, galera. Olha. R$2.500. Eu vou comprar esse Mini Seed, hein? Deixa eu ver um negócio. Eu tenho muito dinheiro. R$2.700. Aê, comprei. Comprei o Mini Seed? Deixa eu ver aqui. É um Key Item, não é? Tem a Mini Brain e tinha a... Que essa carne se torne barro. Que esse sangue se torne água. Deus do caos. Prenda essa alma pra sempre nessa forma. Ah! Esse foi o feitiço que a mulher dele fez com ele? Que prendeu ele naquela forma? Doga's Artifact. Esse aqui eu já tive. Eu vou avançar, galera. Esse artefato eu já tive, né? Vamos ver. Vende logo. Pronto. Próximo item é meu. Magical Fingertips. Nossa. Olha o preço. Caramba. Olha isso. Olha isso. Olha o preço disso, cara. R$41.000. Meu Deus. R$46.600. É meu? Caramba. Caro pra cacete. Aê. Bom, vencemos 10 itens no leilão de treino. Eu não vou comprar essa Ribbon, não. Tchau. O negócio é o seguinte. Magical Fingertips. Eu me lembro de ter visto um velho. Em algum lugar. Ninguém sabe... Quem esse Go-Go-Guy é. Ele só desapareceu. Será que ele existe ou o quê? Dama Bandida Ruby. Eu acho que o cara que tá procurando por isso não tá em treino. Ninguém aqui em treino vai querer comprar isso aqui. Esse velho aqui, talvez? Não. Não é esse velho, não. Ahn... Eu vou lá pra fora da cidade e vejo vocês quando eu encontrar esse... Esse maluco aí. Aê. Eu acho que é aqui. Aqui em Daguerre tinha um velho procurando um Fingertip. Tenho quase certeza que é isso. O velho tá procurando. Aqui, mano. Esse velho aqui, ó. Não. Esse cara tá procurando o Eidolon. Pera, eu vi esse livro ali. Oh, sério? Obrigado. Como assim? Ah lá. Eu fui pra um lugar secreto aqui. Ahn... Eu amo livros, especialmente os velhos. Eu gosto de tudo sobre eles. Os autores, os publicadores. Eu não sabia que eu tinha a opção de falar isso pro velho. Ahn... Ei, quantos livros? Qual eu devo ler primeiro? Lê o que tu quiser, maluco. Ah lá. Elixir. Eu não tinha vindo pra esse lugar aqui? Que estranho. Eu não tinha a opção de falar. Eu vi esse livro ali. Ahn... Eu tô fazendo uma pesquisa sobre um homem lendário que tem o poder de reiniciar a vida das pessoas. Ei, essa é uma carta Namingway. Ahn... Deixe-me ver. Eu não vou levar. Tá bom. Ahn... Oh, sim! Hum... Agora eu tô com a imaginação pra criar. Ahn... Eu melhorei a técnica Namingway. Agora deixe-me renomear uma pra você. Ah, não. Pera aí. Ele renomeia nome de boneco. Não, não quero isso, não. Sai, maluco. Ok. Eu não me lembro dessa parte aqui de Daguerre. Então, o velho que eu falei é outro velho. Deixa eu subir. Deixa eu subir que o velho que eu falei é outro. Ahn... Você... Você tem... Ah, esse velho aqui, velho. Você tem o Magical Fingertips. Você dá pra mim? Eu imploro. Tá bom. Oh, obrigado. Tá, e o que eu ganho com isso, velho? Qual o problema? Hum... Eu costumava ser... Um ferreiro muito bem conhecido. Meu trabalho era tudo pra mim. Então, um dia minha esposa morreu. Foi quando eu me movi pra cá. Me mudei pra cá. Eu vivo aqui desde então. Alguns anos atrás, eu li uma biografia de um grande... De um... Olha lá! De um grande artesão chamado Gogô, que era conhecido por fazer bonecas que se pareciam reais. Supostamente, o segredo do trabalho dele era os dedos. O Gogô é do Final Fantasy VI, né? Então, eu percebi que se eu conseguisse os dedos dele, combinaria com minhas habilidades. Eu faria uma boneca que parecesse minha esposa. Eu sou um tolo. Olha pra esses dedos. Eles parecem... Secos. Como se eles tivessem... Como se nunca tivessem tido uma pausa. Eles parecem os meus dedos. Obrigado pro fundo do meu coração. Agora eu percebo que eu preciso aceitar o que eu sou. E agora... E como eu tenho vivido minha vida. Por favor, aceite isso como um token de minha gratidão. Eu não preciso mais. What? Maluco! Maluco! Pera aí, vamos sair daqui. Excalibur? A freaking Excalibur, galera? A lendária? O quê? What the fuck? Deixa eu ver, maluco. Pera aí. É a lendária, lendária, lendária? Vamos ver. Vamos ver com o Steiner. Não, pera aí, maluco. Switch Party Members. Pera aí, freia. Pera aí, tira. Pronto. Não acredito, mano. A gente catou a lendária Excalibur. Pro personagem Steiner. Eu ainda tô aprendendo. Ah, não. Já aprendi. Olha lá, mano. Defender. Olha isso. Shinrazard. Caralho! Thunderslash. Shinrazard. Meu Deus do céu. Não, pera aí. Vamos entrar em combate rapidão? Não, não vai dar. Vamos... Vamos entrar em combate e testar Excalibur. Vamos lá, vamos, 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 vamos. Vai vir um dragãozão aqui, mano. Eu tenho que testar Shinrazard dele. Vai, jogo maldito. Quando eu quero combate... Aê. Ah, veio aquele gato que fica pedindo item. Vamos lá. Mano, a Excalibur é muito bonita, cara. Morre, gato nojento. Vamos lá. Vamos lá. Shinrazard. Vamos jogando que a Shinrazard vai dar. Que a Raquel Charizard vai dar no bicho. Ah, lá. Curei o bicho. Ah, não. É Cleanrazard. Nossa Senhora, cara. Quase... Quase sete mil de dano que o Steiner dá no bicho, cara. É insano, cara. Muito foda a Excalibur, galera. Cara, eu vou encerrar por aqui. Não tem mais nada que eu possa fazer... Pra conseguir mais nada secreto aqui nesse jogo agora, não. Bom, vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy IX. Deixa eu ver um negócio aqui. O martelo do cima... Do amiguinho do Zidane tá aqui? Acho que não tá aqui, não. Deixa eu ver. Não é nem item. Deixa eu ver. Não, o martelo dele não é nem um item que a gente possa usar, não. Bom, é isso. Vejo vocês no próximo episódio de Final Fantasy IX. E... Fui! Fui! Legenda Adriana Zanotto